Vamos a Nova York, correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão, está com a gente, porque as chuvas provocam transtornos e muitas perdas de vidas e material no sul do país, mas os tornados também assombram parte dos Estados Unidos. Barão tem mais detalhes pra gente, né Barão? Tudo bem com você por aí? Boa tarde. Olá Cris, boa tarde pra você e também pra todo mundo aí no Brasil. Os últimos dias aqui nos Estados Unidos têm sido de preocupação para as autoridades no sul e meio oeste do país. Foram 300 tornados registrados apenas nas duas últimas semanas. São 15 dias em que pelo menos um fenômeno atingiu o território americano. Quatro mortes foram confirmadas. A primavera é a época de pico desses fenômenos por aqui, mas 2024 tem sido uma temporada especialmente ativa. Tennessee, Oklahoma, Ohio, Texas, Iowa, Nebraska e Kansas são os estados mais afetados. Cidades inteiras que foram arrasadas por ventos que passaram de 200 quilômetros por hora. 2024 já registrou mais de 100 tornados acima da média aqui do país. Meteorologistas afirmam que esta temporada pode bater um recorde histórico.